Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um projeto muito simples e fácil com vocês, uma ideia de zero wasting, uma ideia de reciclagem. É um papel toalha que você pode reutilizar e um papel absorvente que você pode utilizar várias vezes, sem desperdiçar e sem prejudicar o meio ambiente. Essa ideia é muito fácil e qualquer pessoa que está aprendendo a mexer com uma máquina de costura vai conseguir fazer. Você pode usar toalhas antigas e restos de tecido e treinar. E é bem simples porque é só cortar um quadrado, não tem muito molde, não tem nada de diferente. E tudo que a gente precisa eu vou mostrar nesse vídeo de hoje e vou mostrar pra vocês como a gente faz com facilidade então esse papel absorvente reutilizável reciclável. Uma ideia muito legal. Bom, pra esse projeto então, como eu disse, a gente vai precisar de uma tesoura, agulhas e alfinetes e restos de tecido e de toalhinhas. Bom, você pode cortar no tamanho que você quiser. Como a ideia aqui é fazer um papel absorvente, eu cortei no tamanho mais ou menos de uma folha de papel e eu comprei também essa papelzinho, essa toalhinha absorvente, ó, como se fosse uma toalha de rosto mesmo. Mas bem fininha. O padrão, como eu disse pra vocês, vocês cortem o tamanho que quiser. Aqui eu já cortei alguns restos de tecido que eu tinha e a toalhinha eu também cortei do mesmo formato. Aqui tem 27 por 27, tá? Só que aí, quando eu terminar de costurar e tudo mais, ele vai ficar 25 por 25, porque eu tô contando que eu tô deixando os dois espacinhos pra cada lado pra poder costurar. Então, a gente vai colocar aqui esse lado com esse outro lado, vamos lá. Aqui é a mesma coisa, gente. Eu cortei, então, 27 por 27 e eu vou deixar agora esses dois lados aqui juntos, ó. Prestem atenção que os cantos fiquem bem certinhos mesmo. Então, é o lado bonito do tecido com o outro lado verso do... da toalhinha. E, claro, deixem um canto aqui pra que a gente possa virar o trabalho depois. Então, vamos passar a máquina em toda a volta, menos ali. Olha, eu, então, passei na máquina e já virei. Olha só como ficou. Agora, essa partezinha aqui, nós podemos passar de novo toda essa volta aqui na máquina fechando pra poder estruturar o tecido direitinho e ficar a toalha certa. E pronto, gente! É muito simples e muito rápido de fazer, não é mesmo? Olha, aqui é o lado, então, bonito do tecido. Fiz alguns outros, olha. É uma ideia muito legal. É um paninho absorvente pra você utilizar na pia ou se você quiser utilizar na cozinha. É uma ideia muito interessante. E muito fácil de fazer e muito rápido. E fica muito caprichadinho, muito bonitinho. É bom pra quem tá treinando. A única diferença aqui é que você tem que sempre prestar atenção nos cantinhos, juntar sempre o cantinho com o cantinho pra ele ficar bem certo na hora de você passar na máquina. Gente, eu acho uma ideia muito legal. Às vezes, a gente usa muito papel toalha sem necessidade. Claro que pra absorver óleo, essas coisas, não tem como, né? Mas, pra outros, dá pra usar muito bem. E esses tecidos que a gente usou, dá pra lavar em 60 graus, 30 graus, sem prejudicar. Espero que vocês tenham gostado, então, da ideia de hoje. Se vocês gostaram, deixe o like, curtir, se inscrevam no canal. E não se esqueçam de comentar se ficaram com alguma dúvida. Espero vocês no próximo. Tchau! Tchau!